Mas eu vou ter que confessar, eu tô vitrado na novinha Ela é toda dedicada, toda patricinha Ela vem dizer pra mim que o nome dela é Isa Eu vou ter que improvisar, só pra terminar a rima, vai Isa adora pau, Isa adora pica 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 Mas eu vou ter que confessar, eu tô vitrado na novinha Ela é toda dedicada, toda patricinha Ela vem dizer pra mim que o nome dela é Isa Eu vou ter que improvisar, só pra terminar a rima, vai Isa adora pau, Isa adora pica Isa adora pau, Isa adora pica Isa adora pau, Isa adora pica Incostou no meio fio, colocou o pé no chão já tá levando né Com nossa putaria sem crise Vem, vem, vem Vende que eu tinha uma mano no beco, vende que eu tinha uma mano no beco Chupa, chupa, pilha sem medo, chupa, chupa, pilha sem medo As novinha aqui do 12 tão fazendo esse procedimento Chupa, chupa, pilha sem medo, chupa, chupa, pilha sem medo As novinha do Elipa tão fazendo esse procedimento Chupa, chupa, pilha sem medo, esse é o procedimento Mas e se é Didi Silvério, a lenda do Mandela Mas e se é Didi Silvério, a lenda do Mandela Mas eu vou ter que confessar, eu tô vidrado na novinha Ela é toda dedicada, dona Patricinha Ela vem dizer pra mim que o nome dela é Isa Eu vou ter que improvisar, só pra terminar a rima, vai Isa adora pau, Isa adora pica 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 Mas eu vou ter que confessar, eu tô vidrado na novinha Ela é toda dedicada, dona Patricinha Ela vem dizer pra mim que o nome dela é Isa Eu vou ter que improvisar, só pra terminar a rima, vai Isa adora pau, Isa adora pica 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 Encostou no meio fio, colocou o pé no chão, já tá levando, né? Com nossa putaria sem crise, velho, velho, velho Vente que eu tinha uma mano no beco, vente que eu tinha uma mano no beco Chupa, chupa, pilha sem medo, chupa, pilha sem medo As novinha aqui do 12 tão fazendo esse procedimento Chupa, chupa, pilha sem medo As novinha do Elipa tão fazendo esse procedimento Chupa, chupa, pilha sem medo Se a gente de Silvério A lenda do Mandela A lenda do Mandela E aí, Silvério Aê A lenda do Mandela A lenda do Mandela Obrigado.